Cê é putaria que tu gosta, eu mando chefe da tropa, pega, vamos que vamos, é o astúcio Quem tá ligado, tá ligado, é o lugar da Z.O. O bagulho tá doido, amei o Arapuca A mulher descobriu e me mandou morar na rua Amor é o caralho, cansei dessa ilusão Me fazia de besta, machucou meu coração Voltei pra putaria comigo, tepando não Voltei pra putaria comigo, tepando não Mais fala que a minha sua vida não bagunça Mais fala que a minha sua vida não me muda Não nasci pra casa, nasci pra topiro, pra espoca Não nasci pra casa, nasci pra casa, nasci pra casa O bagulho tá doido, amei um arapuca A mulher descobriu e me mandou morar na rua Amor é o caralho que eu sei dessa ilusão Me fazia de besta, machucou meu coração Vou ter papo daria comigo, tem pano não Vou ter papo daria comigo, tem pano não Nós fala que ame sua vida, me bagunça Nós fala que ame sua vida, nós Nasci pra casar, nasci pra ter peru, pra se tocar Nasci pra casar, nasci pra ter peru Que mais lançamentos? E DJ Thiago de Paratype 4x48, vai tocar?